Oi meninas e meninos, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como que minhas panelas da marca Tramontina está no dia de hoje. Aqui pra vocês verem, ó. Ela tá um pouquinho arranhada, mas ainda continua. Quase tão vindo ainda. Tem essa outra aqui. Só que pra vocês não arranharem elas, vocês têm que usar a colher de madeira ou de silicone. Se vocês usarem de alumínio, vocês podem arranhar. Por isso que a minha não tá arranhada, eu tô usando de madeira. Essa aqui é a leiteira. Tem essa outra aqui. Pra vocês verem, elas não estão arranhadas por dentro. E na hora de vocês lavar, vocês não podem lavar nem com o bombril e nem com a bucha, aquela parte verde. Tem que ser com a parte amarela. Pra não arranhar por dentro. É só aqui que vocês podem passar a parte verde com um pedacinho de bombril. Não pode passar pra cá, senão vai tirar a pintura. Tem essa outra aqui. E tem as tampa. As tampa é um pouquinho enjoadinho por causa daqui, ó. Entra gordura, né? Aqui vocês podem passar o bombril. Pra deixar bem limpinho. Eu só não gostei das tampas. Porque aqui pode entrar muita gordura e fica difícil a gente lavar pra tirar. Agora as panelas, eu amei. Agora as tampas eu não gostei muito, só por causa disso. Porque eu falei pra vocês, fica mais difícil pra gente lavar, tirar a gordura. Aí agora eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo o meu almoço. É simples. Usar as panelas pra vocês verem. Aqui meninas, já coloquei no fogo. A panela que eu vou já fazer o almoço. Essa aqui, essa panela aqui, eu vou fazer a carne frita. Essa de cá, o feijão. E essa aqui, o arroz. Essa do arroz, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo na do feijão. E vou colocar alho. A corte que eu falei pra vocês, de cinquenta. Essa aqui da carne, eu já vou colocar a carne. Eu temperei ela com sal e alho. Eu não coloco óleo agora, eu coloco só a carne. Aqui ó, o alho já deu uma coradinha. Eu gosto de colocar um pouquinho de água no do feijão. E vou colocar o arroz. Sal e alho. Aqui do feijão, eu vou colocar a metade de um caldo quinó. Um pouquinho de sal e alho. Se vocês gostassem, não precisa colocar. Vocês podem colocar só o sal. Dá uma refogadinha no arroz. Agora, eu vou colocar o feijão. O arroz aqui, eu vou colocar a água. A água não tá quente, mas se você quiser, pode colocar a água quente. Eu gosto de colocar a água até cobrir o arroz. Mas se precisar, eu coloco um pouquinho mais. Aqui eu tenho cebolinha, que eu já cortei e congelei. E coentro. Vou pegar um pouquinho de cebolinha. Eu gosto de fazer assim, porque a cebolinha não estraga. Porque dura muito tempo, ela é congelada. Coloco um pouquinho no arroz. Um pouco no feijão. Um pouquinho de coentro. No feijão, eu gosto de colocar um pouquinho mais. Agora, eu vou tampar e deixar cozinhar o arroz. E o feijão, eu vou deixar o caldo um grosso. Vou dar uma mexidinha na carne. Aqui pra vocês verem a carne. Aí já secou a água. Por isso que eu não gosto de colocar o arroz agora, porque ela solta a água. Agora, eu vou colocar o arroz. Não precisa muito arroz, só um pouquinho de arroz. Dá pra vocês verem mais ou menos fritando aqui de óleo. Bem pouco. Nessa outra panela aqui, eu vou fritar a batata doce. O feijão já tá pronto. De liria o fogo, eu vou trocar de lugar. E aqui eu fiz a batata doce. Vou colocar o óleo. Olha a quantidade boa que dá pra você colocar a batata até não fritar. A batata doce, que eu já descasquei e cortei ela em rodelas. Eu não coloco só sal, não coloco nada. Só o óleo estiver quente, as águas vão ficar. Eu gosto de deixar ela na água, pra ela não empretecer até na hora de fritar. A batata doce é essa aqui, ó. Da casca roxa. É só você descascar e cortar ela em rodinhas. Ó, o arroz já quase secou a água todo. Ele ainda não tá bom ainda. Deixa ele cozinhando, dá uma mexidinha na carne. Essa carne que eu tô fritando, é carne de segunda a sério. Mas pode ser da sua preferência. O arroz já secou. Mas ele não cozinhou, ele já tá cru. E eu vou acrescentar mais um pouquinho de água. Dá uma misturadinha pra essa cebola misturar. Agora eu vou abaixar o fogo. E vou deixar ele terminar de cozinhar e secar essa água. A carne tá quase pronta já. O óleo da batata tá quase quente. Deixa eu ver quando eu fecho. Vou colocar uma batata pra ver. Ó, tá quente. Pode colocar mais. Você vai pegando assim, ó, com a mão pra tirar a água. Vocês não colocam nenhum. Vocês colocam só até forrar o fundo da panela. Senão ela pode encher de óleo. Agora eu vou usar essa concha. Mas vocês tem que ter cuidado. Não pode colocar lá no fundo, né? Minha azul atrás, senão ela vai ganhar. Dá uma olhadinha na carne. A carne tá quase no fundo. Quando a batata estiver frita, eu volto pra vocês verem. A carne já tá pronta. Eu vou tirar. Pode ligar o fogo. Vou colocar num pratinho assim, normal. Eu vou tirar com essa concha. Mas vocês tem que cuidar pra não arranhar o fundo da panela. Escorrer o óleo. Deixa eu colocar aqui. Um danadinho na batata. Esse aqui, ó, pra mim já tá bom. Eu não gosto de ela muito frita pra ela não ficar dura. Pra vocês verem. Vou colocar no papel toalha. Esse aqui é guardanapo, mas vocês podem colocar no papel toalha. Ó, a batata vai ficar assim. O arroz tá quase pronto. Mais um pouquinho de batata aqui. Aqui, ó. Agora, deixa eu ir na água pra ela não ficar assim, tá vendo? Ela ficou preta. Porque essa aqui ela ficou fora da água. Então, vocês tem que colocar lá na água pra não ficar preta. Vamos descarmar a gente. Eu vou deixar ela fritando. Deixa eu dar uma olhada no arroz. O meu arroz aqui, ele ainda tá um pouquinho cru. Fica mais um pouquinho de nascer. Bem pouquinho. E o fogo baixinho. Quando esse rei de água eu colocar aqui, ele secar, o arroz já vai tá pronto. A batata também. Daqui a pouquinho ela tá pronta. Aqui, menina, já tá pronto. A batata, a doce, a carne, o feijão e o arroz. Pra vocês saberem se o arroz de vocês tá seco, vocês puxam um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Começou a grudar um pouquinho no fundo. Já tá bem sequinho o arroz. Ó. E ele ficou bem soltinho. Pra vocês verem como ficou. Não ficou aquele arroz papado. Nem o arroz duro. Ele ficou bem soltinho. Vou desligar o fogo do arroz. E vou colocar num prato pra vocês verem. Vou colocar essa concha no feijão. Mas vocês não podem rapar. E essa aqui eu vou deixar no arroz. Agora eu vou fazer uma saladinha de alface e tomate. Aqui é a saladinha que eu falei pra vocês que eu ia fazer de alface e tomate. Eu não coloquei vinagre, não coloquei sal, não coloquei nada. Eu gosto assim. Agora eu vou montar pra vocês verem. Um pouquinho de feijão. Um pouquinho de arroz. A batata. E agora a carne. E vou colocar a salada aqui. Um pouquinho de tomate. E alface. Esse aqui foi meu almoço de hoje. Pra vocês verem de pertinho. O arroz. Feijão. Batata doce. Alface e tomate. E carne. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe o seu like, o comentário. Compartilhe com os amigos. E um bom almoço pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.